Não vai falar não? Você é de quem, Heloísa? De quem que você é? De Sheila! A Sheila é o que? A Sheila é feia. Não, não. A Sheila é o que? A Sheila é linda, linda, linda. Sheila é o que? É linda. E como você canta pra Sheila? O Mioka. Então canta. Mioka, mioka, mioka. Paveli, ja. Nao, 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 nao. Opa. Mioka, mioka. Mioka, mioka. Bem de loco, bem de loco. Cheguei no lado errado. A boca, é outro lado. Eita. Quem deu esse piano pra você? A Sheila A Sheila que te deu? É? Quer ver a Sheila Você quer ver quem? Sheila Então manda um beijo pra Sheila, manda Não Quer ver?